E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Salve Anotec Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo a gameplay do game Yu-Gi-Oh! dos Wallings, tá ok? Outra coisa, no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí o vídeo do Yu-Gi-Oh! só que abrindo packs, tá ok? Abrindo pacote de cartas Lembrando, deixa seu like, meta de 30 likes, por favor Aqui embaixo eu vou deixar o link pra você estar baixando o game e o link dos canais parceiros, tá ok? Então, bora pro vídeo E aí galera, vamos lá para o vídeo Pessoal, esse vídeo aqui eu vou estar mostrando mais um pouco do jogo, tipo gameplay Ensinando um pouco como jogar também Eu acho que tem muitos novatos aí que não sabem como usar as cartas, né? Como jogar, montar um deck, tá? Eu vou estar ensinando mais isso Quem já é mais experiente, por favor, peço desculpa e tenha calma, tá? Que eu tô aqui é mais pelos novatos Bom pessoal, quem não conhece o jogo Aqui ele vai ter quatro cenários Esse primeiro aqui que é o do portão, tá? Você pode passar aqui pro lado, vai ter o segundo cenário, que é a arena Onde você pode jogar online contra um amigo, tá? Você pode jogar online jogos hackeados, né? Ranqueados O que é esse jogo ranqueados? É tipo a qualificação de todos os jogadores mundial, tá? Ou seja, mundialmente do mundo todo E você pode tirar aí uma classificação máxima nesse ranqueado Para ser tipo o melhor, um dos melhores ou o melhor jogador do mundo, tá? Aqui ele explica mais, tá? Em português, parte é só você ler Esse só é classificação prata 2, tá? É... Tem duelos casuais, né? Onde você pode estar enfrentando duelista do mundo todo em tempo real Aqui vai ter duelo com amigos, ó Essa parte aqui é bem bacana Para você estar duelando online com seus amigos aí, tá? Basta que você envia o convite de amizade E ele aceite lá E depois você desafia ele para um duelo E aqui vai ter o replay dos seus duelos, tá ok? É... Vamos para o terceiro cenário O terceiro cenário, pessoal É a loja, tá? É... Quando você já começa a jogar Você não vai ter o... É... O mercador aberto Que é esse aqui, ó Tá? Você não vai ter... Se eu não tô enganado Ele abre do nível 13 Ou é 15 Acima, tá? Ele vai abrir esse mercador Quando você chega na fase 13 Não é do personagem, tá? Eu vou mostrar isso aqui a você já já Aí aqui, pessoal Vai ter cartas exclusivas Que só tem no mercador Para você estar comprando Tipo essa daqui, ó É muito top essa carta Eu tenho uma dela, tá? Aqui ele mostra A quantidade que você tem, ó Você tem Eu tenho só uma mesmo, tá? Mas em compensação Elas são muito boas Mas... É... Elas são bem caras, tá? E você tem que estar Pegando os itens Como Essa bola URL Que significa Ultra rara E essas outras bolinhas Que é do tributo, tá? Você fala que tem que Gastar as moedas ali, ó Tem essa outra Tem várias aqui Essa daqui é muito boa, né? Invocador do Dragão Azul E vai ter várias outras aqui, ó Tá, pessoal? E... Conforme tem a carta aqui A raridade da carta Ela vai mudando de valor, ó É... Eu vou ensinar uma coisa a vocês Que tipo... Vocês estão vendo aí Em cima da carta Que vai ter tipo... Um emblema ali em cima, tá? Duas siglas, né? Vai ter UR O que é que significa UR? Significa uma carta ultra rara É a... Até agora no momento no jogo É a carta mais... É... Top que tem A carta mais importante Mais poderosa É a ultra rara, tá? Entenderam aí? Ou seja, também a mais cara, tá? Ultra rara Essa daqui você pode ver Já tem SR Significa o quê? Super rara É a segunda carta Mais importante do jogo, tá? É a super rara Aqui também é Super rara Super rara Super rara E essa daqui tem R R é o quê? Rara, pessoal É aqui a terceira carta Mais importante Que é a carta rara Tá? Aqui também é rara Lá na frente vai ter as normais, ó Tá vendo ali o N Lá em cima de cada carta dessa Normal, tá? Então tá aí, ó Aqui você pode estar comprando chaves também Tem várias chaves aí, tá? Aí você me pergunta Pra que eu quero essas chaves? Para você estar duelando no portão Com os duelistas lendários, pessoal Eu vou estar mostrando aqui Voltando lá no cenário 1, ó Ali lá atrás vai ter a opção Portão Você vai lá E você vai ver que vai ter os duelistas lendários Tem aí, ó Eu já desbloqueei até a fase 40, né? O level 40 Mas se eu não me engano Eles vão até o level 50, tá? Que é o último level que tem no jogo Então tá aí Eu já tenho o Yugi Kaiba Joey Mai Weaver on the World Hex Raptor Mako Tsunami Buddy Dick Kate Ishizo E Odion Outra coisa Vocês podem perceber que não tá a Theia Aqui no meio Por que não tá a Theia? Porque eu tô jogando com ela Quando você tá jogando com o personagem Que tem aqui no portão Ele desaparece e tal Você pode ver aqui Que meu personagem aqui do lado Embaixo É a Theia Então ela se some aqui do portão, tá? Porque você está usando ela Mas se você for usar a Yugi Ou outro personagem Ela volta a aparecer aqui E vai sumir o que você está usando Entendeu? Aí você pode escolher aqui, pessoal O nível que você quer lutar Com esses personagens Tem aqui o level 10, né? Nível 10, aliás, né? Que é o mais fácil Aí depois tem o 20 O 30 E o 40 Que é o mais difícil Mas, tipo De cada level, né? Você vai ter a quantidade Pra gastar Tipo Você Nesse nível 10 Você vai gastar 24 chaves Dessa daqui de Yugi E 7 dessa outra, tá? Já no nível 20 Vai ser 40 Duma 14 da outra 64 Duma 28 da outra E no 40 É 104 Duma E 56 Da outra, tá ok? Aqui embaixo Você pode ver Que tem aqui Recompensa de Vitória Ele vai mostrar aqui O que você pode ganhar Quando você duela E ganha A batalha contra eles, tá? O que eu recomendo? Eu recomendo você Estar duelando Com decks de farmar, tá? Por que decks de farmar? Porque Não sei se vocês sabem Mas a cada jogo Você tem uma pontuação Placar final A cada mil pontos Que você faz Você ganha um prêmio Pode ser baú Moeda Ou gemas Ou Poder de efeito Sabe que os personagens usam Desculpem E cada personagem, pessoal Vai ter o seu level E a recompensa Tipo Ó Muda, tá? Cada personagem muda A recompensa Ó Eu posso ganhar Qualquer uma dessas cartas Que estão aqui, tá? Mas isso Eu tenho que ganhar dele, tá? E eu recomendo Deck de farmar Por que? Porque deck de farmar Você tem mais chance De ganhar essas cartinhas Aqui, ó Tá ok? É Outra coisa Que eu queria falar, pessoal É que também Chegou cartas novas, tal Eu vou voltar aqui Pra Yugi E você Eu vou vir aqui Recompensa Você pode ver Que agora tem o Gaia Tá, ó Tá vendo aí? Já tem o Gaia Aqui no Yugi Não tinha, tá? Outra carta Não, não era o Gaia Eu acho que a carta nova Que apareceu É essa, né? Agora eu esqueci, pessoal Me desculpem Eu não sei qual é a carta É o Gaia mesmo Acho que é o Gaia A carta nova do Yugi Cada personagem Acrescentou uma carta nova A do Kaiba É Essa daqui, ó Esse guerreiro, tá? A do Kaiba Vamos aqui Para a do Joy Né? A carta dele Nova É Esse guerreiro aqui É muito bacana Esse guerreiro Eu gostei dele muito, tá? E cada jogador, pessoal Vai ter seu level Vai ter as chaves Que você tem que gastar Pra lutar E vai ter a recompensa De vitória Tá, ó Todos jogadores Tem cartas diferentes, tá? Então tá aí Tá? Se você quer Alguma carta específica Você batalha Mas não é, tipo Certeza que você vai ganhar Tá, ok? Você vai batalhar E eles vão lhe dar A carta de artória, tá? É muito difícil Você ganhar essas cartas Poderosas ali Tipo, rara Super rara E ultra rara Pessoal Quem quer deck de farmar Eu posso estar mostrando Vocês comentam aí embaixo, tá? Se vocês querem deck de farmar Eu vou estar fazendo Um vídeo exclusivo Somente para deck de farmar Tá, ok? Então vamos lá Eu já mostrei Essa daqui, né? E agora Eu mostrei a loja Mas também A loja tem um mercador Se você abrir Como eu falei No nível Doze Adiante Bom, além do mercador Pessoal Lá atrás vai ter Os packs de cartas Onde é a loja É a loja verdadeira Ali, ó Sem querer Eu cliquei lá em cima E eu ganhei Recompensa Pessoal Antes de eu falar aqui Da loja Eu quero mostrar Vocês que em cada cenário Desse vai ter Um easter egg Eu acho que é isso, né? Que você pode ganhar Recompensas Tipo O easter egg Desse Desse cenário É ali na fonte Lá atrás Você clica na fonte Ali na água da fonte Ele vai carregar E se tiver alguma recompensa Ele vai lhe mostrar Tipo Tipo Aqui eu ganhei Uma gema Nesse cenário Aqui O easter egg É nesses dois postes Da frente Tá vendo Esses dois postes Aqui, ó Você clica nas luzes Ó Acendeu Mas não teve nada Nesse da loja Eu acho que eu já mostrei Que você clica ali em cima Perto do dragão Ali no meio E ele vai subir Esses balãozinhos Se tiver alguma coisa Você vai ganhar E no último cenário Aqui Vai estar dentro Dessa lixeira Tá vendo a lixeira Aqui embaixo Você clica nela E se tiver algo dentro Ele também vai lidar Tá ok Vamos voltar aqui Para o cenário da loja E lá atrás Vai ter a loja Lá nessa loja aqui Pessoal Onde você vai estar Comprando os packs De cartas Tá Você vai ter Você vai ver Que tem quatro packs Tem o The Ultimate Raging Age of Discovery New Impact E Flame of the Tirent Tá ok Cada pack desse Você pode estar Entrando aí Pode ver E ele está descarregando Aqui Você pode ver Que vai ter cartas Para você ganhar Como aqui já tem Muitas apagadas Com zero É porque eu já ganhei Tá pessoal Eu já abri Mas cada pack Vai ter a opção Aqui de você Comprar o pacote 1 Estou passando o dedo Em cima agora O pacote 1 É 50 gemas Mas é um pacote Que vem com três cartas Somente um pacote E vai ter o pacote Que é mais generoso É 500 gemas Mas em compensação É 10 pacotes E cada pacote Vem três cartas Ou seja Você vai ganhar Cartas pra caramba E outra coisa Você tem mais chance De ganhar Cartas ultra raras Como essas daqui Tá ok Eu já tenho muitas Só falta duas aqui Que é esse E essa outra aqui Que eu não quero muito Mas é bacana Ok E aqui tem as cartas Super raras Ó Tá Tem várias aqui Eu já tenho um desse E a que eu quero muito É essa Que eu nunca consigo Que é as bexigas Maravilhosas E outra que eu quero muito Também É essa caveira Máscara Dos amaldiçoados É muito boa Então você pode ver Que em cada pack desse Eu vou estar voltando aqui Ó Eu vou no segundo Cada pack vai ter cartas diferentes Tá Para você estar montando decks Mas é a mesma opção De comprar Tem ali o pacote 1 50 gemas E o pacote de 10 cartas Aliás O pacote que vem 10 pacotes Com 3 cartas Cada pacote Entendeu E é 500 gemas Esse aqui é mais generoso Eu recomendo você Estar tirando um desse Aí depois você vai Tipo Você vai em cada pack Aqui ó Deixa eu carregar aqui Você vai em cada pack desse E vai tirando De 10 pacotes Que é 500 gemas Tá Aí tira de cada Que você vai Eu garanto que você vai tirar Alguma carta boa Tá Não tem como Não tirar Tem o New Impact Também ó É o terceiro pacote Tá Aí tem também Muitas cartas bacanas Ó Aqui Desse aqui Eu também já tirei Vários Mas Eu tô querendo tirar Essa também Que é muito bacana E Outras aí também Né pessoal E claro O Paladino aqui Que é muito top Essa carta Pessoal Esse último deck Aqui Que é o Flaming of Dead Tirend Esse foi o último A ser implementado No jogo Tá Ele foi implementado Dia 3 do 2 Tá Esse pacote Aqui Para você estar Comprando cartas Ele é o pacote Menor que tem Tá Eu acho que ele não tem Nem 100 cartas Se eu não me engano É 87 cartas Que tem dentro desse pacote Mas a opção De você estar comprando É a mesma Ah outra coisa Não sei se vocês viram Mas aqui embaixo Você também pode estar Comprando o pacote E gastando dinheiro Mesmo Dinheiro de verdade Tá Aqui embaixo Você escolhe como quer Tá ok É Dessa daqui Eu já tirei O dragão tirano Que é ótima Essa carta Muito top Precisa de dois tributos Mas é muito top Eu sempre uso ela No meu deck E não deixo ela de fora Ok Lembrando que O próximo vídeo Vai ser Eu abrindo Esses pacotes aqui Que eu vou mostrar a vocês Eu vou abrir um de cada E vamos ver Se eu vou tirar a sorte De tirar alguma carta boa Eu não sei Se eu vou estar resetando Mas eu quero mostrar Aqui a vocês Falar em resetar Você pode estar resetando O pacote Tipo Voltando As cartas Tudo normal Se você quer tirar Mais de uma Tipo essa daqui Você só pode tirar uma Aqui se você comprar Você tirou uma Dessa e quer tirar outra O que você tem que fazer Você vem aqui em cima Redefinir caixa Tá vendo aqui Vermelhinho Você clica Dá um sim Ele vai redefinir novamente Tá E você vai Poder tirar novamente Claro Isso se você der a sorte De conseguir tirar novamente Entendeu Então se você quer tirar Mais de uma carta dessa Você redefine sempre O pacote Se você quiser tirar E você pode estar Comprando novamente Mas não é garantia Que você vai tirar Então o próximo vídeo Eu vou estar tirando aqui Tá Um pacote de cada Eu não sei se eu vou Redefinar Eu estou querendo Redefinar para tirar Tá ok Mas vamos ver Tá pessoal Se você quer Que eu faça o vídeo Já amanhã É abrindo lá as cartas Se esse vídeo Chegar a 30 likes Daqui para amanhã Pessoal Eu já faço O vídeo lá Abrindo os pacotes Para vocês Tá ok Vamos aqui para o último Cenário Tá Que é o estudo de cartas Muitas pessoas Têm problema aqui E eles perguntam Israel Eu estou em tal fase E pede para eu Estar mudando a esteira Do jogo Ou mudando O fundo das cartas Como é que eu faço isso É bem fácil Você vem aqui nesse último cenário Estudo de cartas Pode estar clicando ali atrás Onde tem o nome Estúdio de cartas Ou aqui mesmo Aqui embaixo Estudo de cartas Ele vai estar entrando Aí no estúdio Aqui vai ter essas quatro opções Que vai ter o editor do deck Catálogo de cartas Personalização E mesa de decks Para você estar mudando Tipo envelopes Esteiras e cartas Do jogo Você vem nessa personalização Você pode ver aqui Que vai ter a primeira opção Envelopes de cartas Aqui é o fundo Da carta Que você pode estar escolhendo O que você tem disponível Se alguma fase Pede para você Mudar O envelope Da carta Você vem aqui Nessa opção E confirma aí Muda Não precisa ser um envelope Específico Se pedir só para mudar Você só vem aqui Coloca qualquer um Que você quer E dá um confirmar Que ele vai estar mudando Se ele pede para mudar A esteira A esteira é a de baixo A esteira é onde vai ficar As cartas em cima Tá ok Você também pode estar mudando Tem várias opções Pessoal Você seleciona O que você quer Aí Tipo deixa aqui E dá um confirmar Que ele já vai estar Deixando aí A esteira Que você selecionou Entendeu pessoal Então é muito fácil Não tem É erro Tá E você vai estar Concluindo a missão A fase que você quer Tá ok Eu vou estar voltando aqui Tá É Aplicou ali a esteira Quer ver se não aplicou Eu vou até aqui Ver Eu não quero Quero o fundo normal mesmo Tá Eu gosto de deixar bem Padrão Tipo Yu-Gi-Oh mesmo Vou confirmar aqui Tá E vou voltar Pronto É Aqui vai ter mais outras coisas Pessoal Tipo editor de deck Tá Aqui você pode estar editando Seu deck Tá vendo aqui Os personagens que já estão abertos E as caixas de deck Que você já tem disponível Aí Tá ok É Deixa eu voltar aqui Vai ter a opção De catálogo de cartas Esse daqui não é muito importante Tá Mas aqui você pode estar Convertendo É Você pode estar Convertendo aqui As cartas Tipo em dinheiro Tá Em dinheiro Ou itens Tipo as bolinhas Lá Ultra rara Super rara Conforme a carta Que você vai Converter Ele vai lhe dar a bola Tipo Se você quer uma bola rara Você converte as cartas Que tem um R Em cima Se você quer uma carta Com uma bolinha normal Você converte as que tem O N em cima Que é de normal Se for uma ultra rara Você converte as que tem O R em cima Entendeu Se for uma super rara Da mesma forma Eu vou estar voltando Aqui pessoal E É bem fácil pessoal Uma coisa que eu indico A vocês Para estar sempre Olhando É missões Sempre Priorizem As missões Por que? Porque elas que vão fazer Você ganhar muito Abrir personagem Desbloquear várias coisas No jogo E você subir de nível Muito rápido Você pode ver aqui Que eu já estou na missão Aliás Na fase 44 Para quem não sabe O jogo vai até a fase 50 É a última fase Não sei se eles vão abrir Outras fases Tipo até a fase 100 Mas a fase final É a 50 do jogo Já estou na 44 Ou seja Falta 6 missões Aliás 6 fases Para eu chegar Na 50 A final Vai ter também Aqui a opção Escola de duelo Aqui você pode Estar tipo Treinando Sua jogabilidade Eles vão lhe ajudar Aqui E você vai estar Ganhando prêmio Em cada coisa Dessa Essa opção Duelo com deck Prestado Ela sempre vai ter Alguma coisa Para você fazer Está vendo Sempre tem Você sempre Eu sempre recomendo Você estar vindo aqui Na escola de duelo E sempre vem aqui Duelo com deck Prestado Você sempre vai ter Uma missão Para você estar Cumprindo E está ganhando Alguma coisa Alguma recompensa Depois eu vou Comprir essa primeira Que ganha 5 mil De moedas Aí vai ter aqui Trivias de duelo Nível 1 Essa daqui é bem fácil Quem não sabe Como passar Essas trivias de duelo Eu fiz um vídeo De cada trivia Dessa De nível 1 2 ou 3 Tem no meu canal Vou deixar o link Abaixo na descrição Você quer saber Como Tem outra aqui Que eu não terminei Porque aqui foi A do novo pack Que chegou Do flame of the Tirene Tá ok Então tá aí Tá Eu vou estar voltando Pessoal E vou estar mostrando A vocês aqui Os meus personagens Eu tenho um aberto Outra coisa Que muitos perguntam Como que abre personagem Como é que eu abro Os personagens Olha o tanto que eu tenho Deixa eu colocar aqui No primeiro Que é Yugi Tem um Yugi Seto Kaiba Jui Mai Teia Por que eu estou na Teia Muitos vão perguntar Por que eu estou na Teia Porque eu já upei O Yugi O Yugi já está no nível 30 Está todo upado Você pode ver O nível máximo De cada personagem É nível 30 Você ganha vários itens E os melhores São os três últimos Que é Do nível 28 para cima Em cada personagem Você ganha No nível 28 O 200 Depois 250 E 300 gemas É muito Mas não é fácil Também upar Mas é bem bacana Então eu já upei O Yugi no nível 30 O Seto Kaiba O Joy Deixa eu selecionar o Joy E já upei E já upei a Mai Agora eu estou upando a Teia Ela já está no nível 14 Depois dela eu vou para o Weevil Weevil on the World E depois eu vou Rex Raptor Mako Tsunami Buddy de Kate E Ixha Não sei como é o nome dessa mulher Deixa eu clicar aqui para ver E Xizu E Xizu Depois Odeon E por último Pegasus Eu acho que muitos aí Vão ter dificuldade em abrir o Pegasus Porque se eu não estou enganado O Pegasus Ele só era aberto No evento Toon Road Que era o evento dele Mas já foi fechado o evento Foi encerrado Eu não sei se tem como abrir ele Sem ser no Toon Road Mas eu acho que deve ter sim Então você seleciona o personagem Que você quer Eu estou upando aqui A Téia E aqui você pode ver os prêmios Que você pode ganhar Em cada nível que você chega E outra coisa Aqui em cima vai ter os decks Se você clicar aqui Nessa caixinha verde Ou azul Ele vai jogar você para os seus decks E aqui tem cada personagem Você pode estar ainda no deck Do seu personagem Que está ativo Aqui ativar Você vai nele E você vai estar vendo O seu deck Que está aí no seu personagem Você pode estar editando Ou criando um deck automático Tá ok? Pessoal Esse é meu deck Que eu estou usando atualmente Ele é muito bom Para duelos automáticos Tipo de 10 Eu perdo 9 Sério 9 e olha lá É muito difícil eu perder Alguma Esse deck é muito top E não é falta de carta boa não Que eu tenho várias cartas boas Eu vou até estar mostrando a vocês Eu vou estar classificando aqui Por raridade E você pode ver Que eu tenho várias cartas boas Essas que estão assim Apagadas É porque já estão no meu deck Que eu não posso colocar mais Porque eu não posso colocar mais Porque eu só tenho uma Ok? Esse daqui Esse dragão De dois canos Eu tenho dois dele Eu comprei lá no mercador Ele só tem no mercador Esse dragão Você não vai encontrar Em outro canto O efeito dele é muito top Você pode ver que eu tenho Um de adalus aqui também Essa carta aqui É também muito bacana Mas eu não uso E tá aqui meu dragão tirano Já está no meu deck Eu sempre uso Não tem como Outra carta que eu deixei de fora Que é muito boa É essa Eu não estou precisando dela Ela é prismática Mas é muito top Essa carta Ou seja Se um monstro dele Destrói um monstro meu Eu posso destruir um monstro dele Com essa carta É muito top Mas eu deixo ela de fora Essa outra aqui Também é muito bacana Então tem várias outras cartas aqui Pessoal Que eu deixo fora Eu posso montar um deck muito bom Tipo essa 2 de 600 de defesa Ou essa daqui Que aumenta o ataque Ainda dá 500 de dano Quando é destruída Essa daqui É muito boa também Tá É O que mais Essa daqui Eu tenho duas Tá ok Tem duas dela O tornado Eu tenho uma Mas eu deixo fora aí Não estou precisando dele No momento Tá dando para Eu ganhar de boa sem ele Outra carta bacana É essa Você tem que ter as bolinhas Dessa carta Para ser invocada Tá ok Tipo ver cartas relacionadas Aqui embaixo Você vê As cartas relacionadas A essa carta Que você precisa usar Tipo uma carta Que ajuda uma a outra Tá Tipo essas bolinhas aqui Eu tenho 3 delas Ou seja Eu tenho um benzer Top É Deixa eu remover aqui Para adicionar sem querer Eu posso colocar Eu posso colocar ela Se eu quiser Assim que eu lançar ela Eu já posso Quitar 500 de No life Para invocar cada Bolinha Dessa Ok Então é muito bacana Se eu tirasse duas Dessa eu já colocaria Eu fiz o teste com uma Já deu certo Mas eu queria duas Mesmo para ter certeza Que não ficaria assim Um deck meio fraco Aí tem essa daqui Também Tem várias outras cartas Eu não vou estar mostrando Minhas cartas a vocês Porque E vai demorar muito Eu tenho muitas cartas boas Aqui Você pode ver Muitas cartas boas Mesmo Tá pessoal Tem muitas que eu quero tirar Que é boas ainda Que está faltando no meu deck Tá E tem outras que só você compra No mercador Tipo a Hiryoko Ó Eu tenho uma coisa A dizer a vocês Que ontem Ontem foi muito gaiato Ontem foi assim Ontem eu tinha 6 mil 6 mil não 6 milhões Eu acho que é isso 600 mil Ontem eu tinha 600 mil De dinheiro Tá Moedinha Aí ontem eu entrei No mercador E tinha essa Hiryoko Disponível E faz 3 meses Que depois que essa carta Apareceu para eu disponível Que ela sumiu E só veio aparecer Depois de 3 meses Novamente Para mim Vem Quando ela apareceu Eu endoidei Pois é Eu vou começar a vender Carta Para comprar essa desgrama Que é muito difícil Essa carta aparecer E ela é muito importante Até mesmo Para a deck de farmar Essa carta é muito importante Aí ela apareceu para eu Aí eu fui olhar Eu tinha 600 mil De dinheiro E para comprar essa carta Precisa de 1 milhão Ou seja Estava faltando 400 mil Para eu conseguir comprar Essa carta Aí eu comecei a vender Lá pessoal Comecei Comecei a converter As cartas em dinheiro Em itens Em itens Aí consegui chegar Novas cartas Você tem aqui Eu reduzi Eu reduzi cartas De tributo De tributo É o deck Que eu quero copiar Que eu quero copiar É esse que eu quero Aí tem aqui a opção Copiar este deck Eu clico aqui em copiar E vai jogar Para os personagens Novamente E eu seleciono O personagem A caixa Que eu quero deixar O deck Tipo Se eu quero copiar Se eu quero copiar Esse deck Para caiba Aqui ó Seleciono a caixa E dou Aí eu aperto aqui Em copiar Para esse espaço E ele vai ser copiado Bom Então era isso Aqui tem várias Outras opções Para você estar vendo Aqui em cima Vai ter a caixa De entrada Também Para você estar Pegando Seus recompensas Bom pessoal Como eu falei Aqui em cima Vai ter essa primeira Caixinha Que é a caixa De entrada Onde você vai receber Seus itens Recompensas Outra coisa É aqui Esse envelope Vai ter aí Mensagens do jogo Notificações Alguma coisa Que ele quer Falar Ele mostra aqui Está descarregando Aqui no aparelho Mas já está perto De terminar E vai ter aqui Essa pessoinha Aqui onde você pode Estar vendo seus amigos Está convidando Vendo informações Do seu perfil Mudando o nome Até mesmo O ícone do seu perfil Aqui ó Você pode selecionar O ícone do seu perfil O nome Deixar como você quer Tá ok pessoal E o último aqui É a engrenagem Onde tipo Fica as configurações Do jogo Aqui o que eu recomendo É você vir em configurações Você pode estar mexendo Aqui Nessa opção aqui Consumo de energia Tá com o padrão Ele vem aqui no meio Só que aqui pessoal É para economizar energia Mas o jogo Fica tipo Travando Fica com engasgo Recomendo você Deixar topado Aqui ó Para ele ficar mais fluido Tá Você vai sentir A diferença Aqui tem um idioma Também Tá E só tem isso aqui Porque tipo Não tem como mostrar Mais Só duelando mesmo Tem outras opções Tipo as falas Do personagem A opção em 3D Tá E para finalizar Eu vou estar Colocando aqui Deixa eu somentar O brilho pessoal Para finalizar Aqui eu vou estar Colocando um jogo Aqui no Um No automático Aqui tá Ó Você pode ver Que é nível 39 Essas pessoas Aqui com o desafio Ó Nível 39 Tá As pessoas do computador Tá Do mesmo Do próprio jogo Então eu vou desafiar Aqui só para vocês Verem meu Meu deck Como é que tá Aquele deck Eu nem sei se eu tô Com ele Tá Eu nem sei se eu selecionei Ele lá Mas eu acho que está sim Então vamos lá Eu vou colocar aqui Só no automático Tá E vamos ver Tomara que eu ganhe Que vai ser muita Vai ter muito desrespeito Se esse deck perder Quando eu tiver filmando Tá Mas não tá com a praga não É difícil eu perder Eu juro pra vocês De 10 eu ganho Eu ganho 9 Então vamos lá Clicar aqui no automático E vamos deixar rolar aí Tá Ih Eu peguei logo um cara Desse Cara esse deck É muito apelão Sério É muito apelão Esse deck aqui Mas vamos lá Vamos pro jogo Vamos aí Vamos aí É um automático Tá pessoal Não tô É Começou já Apelar Olha aí Esse deck é muito apelão Se ele acertar Ela ainda Acertou Vai destruir os monstros É muito apelão Esse deck Se eu ganhar dele Vai ser muita sorte Tá Mas vamos lá Vamos pro jogo Eu não tenho Estamos aqui pra jogar Ó Ele vai jogar de novo Ó Acertou Vai destruir Cara é muito apelão Esse deck Sério Muito Mas vamos pro jogo Vamos pro jogo Ó Já consegui tirar 2.300 De Ó Ganhei já Tá vendo É porque ele não conseguiu Tirar os monstros Fortes Que ele apela Mas se ele tivesse tirado Tá Tá vendo Aí é muito rápido Pra eu ganhar Eu vou outra aqui Tá pessoal Porque essa daí Não gostei Tá Foi muito fácil Mas é nível 39 Tá esses personagens Vamos lá O David Já era Vamos aqui Para Aqui é quem Aqui é o Daniel Vamos lá Daniel Vamos ver se você é Forte o bastante Para eu conseguir Ganhar do meu deck Vamos lá Eu vou só colocar No automático E vocês vão ver Aí O deck fazendo O que tem que ser feito Tem vezes que o deck Tem vezes que o jogo Automático Faz umas burradas Eu fico louco Eu dou uns gritos Aqui dentro Porque é muita burrice Tipo Eles colocam Um monstros em defesa Que tem que colocar Em ataque Já tá no modo automático Ele sabe o que vai fazer Vamos lá Não deu certo A jogada dele E vamos ver O meu dragão tirano Já saiu E vamos lá Ele já invocou Ali os meus caribos Para invocar O dragão tirano Ele vai invocar O dragão tirano Podia Porque ele não invocou Não sei É burro Agora ele não vai Envocar o dragão tirano Quer ver Ele não tá Envocou Demorou Mas invocou Tá aí E vocês viram Que o monstros dele É 2.800 de ataque E essa daí Eu já ganhei Quer ver Olha É um deck muito bom É um deck muito top Sério Não é porque É o meu deck Que eu fiz Mas é porque É muito top E pronto Tá aí pessoal Ganhei Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Se você quer dica Quer algum vídeo Específico Que eu faça Eu posso fazer Comenta embaixo Vamos chegar a 30 likes Se você quer Que amanhã eu trago o vídeo Abrindo cartas Abrindo pacotes Tá ok Então a meta é 30 likes